Olá, sejam todos bem-vindos a este canal, eu sou a Pathy e você está no canal Pathy Peros Adestramento e hoje estou muito bem acompanhada como sempre, estou aqui com a Luna e a Molly onde resolvi gravar esse vídeo para falarmos um pouco sobre bem-estar animal versus maus tratos então, fiquem comigo aí até o final e deixem aqui nos comentários a sua dúvida sobre bem-estar, maus tratos, adestramento deixe também de onde você está me assistindo e seja bem-vindo E vamos ao nosso tema de hoje Com o fito de proibir os maus tratos aos animais Foi anuída a lei número 14.064 no ano de 2020 Essa lei, ela alterou a lei número 9.605 de 1998 onde é a lei de crimes ambientais onde aumentou as penas culminadas a esses crimes de maus tratos a cães e gatos Vamos dar alguns exemplos de maus tratos a cães e gatos E para falarmos de maus tratos, eu quero deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo dois vídeos muito interessantes sobre bem-estar animal Assistam esses vídeos porque tudo que foge das cinco liberdades e dos cinco domínios do bem-estar animal já configura-se maus tratos E vamos deixar aqui alguns exemplos básicos do que vemos infelizmente no dia a dia referente aos maus tratos a esses seres tão indefesos e incapazes de fazer o mal a nós seres humanos Muito pelo contrário, são seres que nos trazem alegria nos ensinam muito e os quais devemos respeitar Então, vamos aos exemplos de maus tratos Vamos aos exemplos, pessoal Você adquiriu um cão ou um gato? Perfeito! Todos nós sabemos que eles fazem necessidades fazem xixi, fazem cocô e que nós devemos educá-los a fazer no local correto no local certo E devemos educá-los de que maneira? Ensinando, mostrando o caminho Vou deixar aqui na descrição também como ensinar o seu cachorro a fazer xixi, cocô e as necessidades no local correto Mas, infelizmente, nós vemos pessoas batendo nos seus animais de estimação para ensinar os cães e gatos a fazerem as necessidades no local correto O gato já é mais fácil porque, naturalmente, ele procura areia para fazer as suas necessidades Porém, os cães nós precisamos direcionar E não é com violência, não é batendo no seu cachorro que você vai ensiná-lo a fazer as necessidades no local certo Então, esse é um tipo de violência, de crime, de maus tratos aos animais Jamais ensine qualquer coisa ao seu cão utilizando-se de violência Busque o conhecimento Busque saber como direcionar Como fazer o seu cão compreender o que você deseja Jamais utilize violência para ensinar qualquer comportamento ao seu cão Esse é o primeiro exemplo E vamos a outro exemplo de maus tratos aos animais Que é manter o seu cão acorrentado Preso por correntes, por cordas Manter o seu cão ali com o movimento limitado por muito tempo Então, é considerado maus tratos aprisionar cães e gatos em correntes, em cordas Deixá-los ali sem ter a liberdade de expressar o comportamento natural da espécie Que é andar, caminhar pelo ambiente Restringir a liberdade do animal E isso também é inadmissível para nós Que temos cães e não podemos fazer isso Isso também traz para o emocional O comportamental do cão Muitos traumas Que depois fica muito difícil corrigir Jamais mantenha seus cães presos em correntes Ou cordas Seja lá o que for Se você adquiriu um animal de estimação Saiba que você deve respeitar o bem-estar animal E tratar esse animal com amor, carinho E saber que você precisa ter um espaço apropriado Você precisa ter paciência Você precisa amar o animalzinho O cãozinho ou gatinho que você adotou Não traga o animal para sua casa para maltratar Se você tem um gato E você não tem segurança para manter o seu gatinho dentro da sua casa Tome muito cuidado Porque ele pode escapar E ir para o telhado do vizinho Comer veneno Ser envenenado Como vocês podem ver Eu estou em uma área que é considerada um parcão Onde recentemente vimos aí Na mídia, na imprensa Que pessoas maldosas estavam deixando veneno Alimentos envenenados dentro dessas áreas frequentadas por cães É claro que eu já fiz uma vistoria Antes de entrar com as cachorras aqui e soltar Eu fiz a vistoria Para verificar, de repente Se havia algum alimento envenenado Ou algo que poderia fazer mal para elas Então, em relação ao seu gatinho Tele a janela Coloque tela nas suas janelas Enriqueça o ambiente do seu gatinho também Mantenha um ambiente propício E que favoreça o bem-estar do seu gatinho também O principal é vocês tomarem cuidado com janelas Telarem para evitar a fuga dos seus gatos E um provável envenenamento Você quer ensinar algo ao seu cão? Você quer ensiná-lo a andar junto? Quer ensiná-lo comandos de obediência? Quer ensinar seu cão a ser mais controlado? A fazer as necessidades no local certo? Porém, você não tem paciência Você não busca a informação E aí, acaba utilizando métodos agressivos Aversivos Sem conhecer como que funciona a ciência do comportamento animal Como que os cães aprendem? Como que funciona esse processo? É através da violência? Jamais Jamais Existe um estudo Existem maneiras de se adestrar um cão E sem violência Não há necessidade de aplicar técnicas aversivas Violentas e agressivas Se você quer ensinar Busque o conhecimento Ou busque um profissional Para te auxiliar Nesse processo de aprendizagem Do seu cão E acompanhe esse profissional também Porque por vezes Você pode confiar A guarda Do seu cão A um profissional Que vai Prometeu Fazer um trabalho ali De adestramento De ensinar o seu cão E você estar confiando em uma pessoa Que diz Que a presença do tutor Atrapalha nesse processo Vou levar o cão para minha casa Deixa ele comigo lá Um mês Dois meses Três meses Eu te devolvo ele adestrado Procurem saber O que está acontecendo Por trás dos bastidores Nem tudo que reluz É ouro Então busquem referências Busquem saber Da onde surgiu Esse adestrador Ele tem referências Vá conhecer O local Se é um local Que você vai deixar O seu cão lá um tempo Vá conhecer Busque referências Tomem muito cuidado Infelizmente Tem muitos picaretas Agredindo Os animais E dizendo Que estão adestrando Então essa é mais uma dica Para vocês Envenenar cães e gatos É um crime E infelizmente Ocorre com muita frequência Então tomem cuidado Com seus animais de estimação Com gatos Com os cães Com fugas Tomem cuidado Com os cães Que latem em excesso De repente tem aquele vizinho Que não gosta De cães E o seu cão Está ali latindo Excessivamente Incomodando E em vez do vizinho Te procurar Para conversar A respeito Do incômodo Que está sentindo Pelo latido Em excesso Dos seus cães De repente Ele resolve Solucionar O problema A maneira dele Jogando veneno No seu quintal Tomem cuidado Principalmente os cães Que ficam Na entrada Que ficam Olhando para a rua Os cães Que Tem uma facilidade Maior De vizinhos Ou qualquer pessoa Jogar veneno Então tomem cuidado A maior parte Dos envenenamentos Aos animais De estimação São causados Porque o seu cãozinho Lá tinha excesso E o vizinho Se incomodou Ou até mesmo Pessoas maldosas Que saem por aí Sem ter o que fazer Criminosos E vão jogando veneno Eles não gostam De cães De gatos Porque Por algum motivo Não gostam Desses animais E saem Envenenando Os animais Então Tomem muito cuidado Com a questão Do envenenamento Vamos falar Sobre alimentação Pessoal Quem adquire Um cão Um gato Sabe Que esses animais Necessitam De uma alimentação Adequada E que nós Tutores Devemos Alimentá-los Com a ração Apropriada Ou alimento Natural Apropriado Tomem cuidado Com ossos Ossos de frango Pequenos Que podem Que podem O cão Fazer o cão Se engasgar Terem problemas Ter que fazer Uma cirurgia Às pressas Tomem muito cuidado Com a alimentação Então Deixar de alimentar O animal Cão e gato Da maneira Adequada Também É maus tratos O cão Deve ter A alimentação Apropriada De acordo Com o seu Porte Idade Atividade Física Ou Algum problema De saúde De repente Seu cão Precise comer Uma ração Específica Então A alimentação Ela deve ser Na quantidade Adequada De qualidade A alimentação Ela não pode ser Em excesso Porque a alimentação Em excesso Ela também Traz danos À saúde Do seu animal O cão Se torna obeso E pode desenvolver Alguns problemas De saúde Por causa Da obesidade Então A alimentação E a água Ela é parte Fundamental Também Da vida De um cão Deixar De alimentar Adequadamente Ou alimentar Da maneira errada Deixar o seu cão Sem água Deixar o pote Dele vazio O cão Deve ter água Fresca 24 horas À disposição Para manter A hidratação Para manter O funcionamento Dos órgãos Manter a saúde Do animal Então O fator Alimentação Ele também Se não for Feito Da maneira Adequada Correta Também É maus tratos Se você tiver Um bichinho Ou conhece Alguém Que tem Um bichinho De estimação Um cão Ou gato E não segue O protocolo De alimentação Correto É maus tratos Esse é mais Um exemplo Que nós Não devemos Seguir Pessoal Vamos falar Também Algo que é Muito Importante E incorre No crime De maus tratos Caso Agirmos De maneira Errada Com os cães E gatos Que é A saúde Nós sabemos Que Nossos animais De estimação Eles também Adoecem Eles necessitam Na fase inicial Da vida Daquele esquema De vermifugação De vacinação Já falamos Da alimentação E em algum Momento Da vida Eles podem Adoecer Ficarem Amuados Mudar Não querer Se alimentar Como se alimentam Rotineiramente E nós devemos Prestar atenção A esses sinais Se você Perceber Que o seu cão Está amuado Não quer brincar Não está se alimentando Da maneira correta Apresenta vômitos Diarreia Mudança comportamental Leve O seu Cão O seu gato O seu animalzinho De estimação Ao atendimento Médico Veterinário Necessário Porque Automedicação Pode levar O seu cão Ao óbito E Por vezes Eu vejo Muitas pessoas Falarem Mas veterinário É caro Não Não é caro Hoje Nós temos Aqui em São Paulo Por exemplo Hospitais públicos Veterinários Para você Levar o seu cão Seu gato Não tem desculpa Para não Socorrer O seu cão Seu gatinho Quando estiverem Apresentando Sintomas De que Algo está errado Na saúde Do animal Então A questão Saúde Ela é muito Importante Esse domínio É muito Importante Para o bem-estar Do seu animal E para que você Também não Encorra Em um crime De maus tratos Por que? Deixar o seu cão Seu gato Morrer A própria míngua Porque ele já está Idoso É maus tratos Você precisa Zelar Pela saúde Do seu animal De estimação Pessoal Vamos falar De uma coisa Que infelizmente Acontece É maus tratos E hoje Graças a Deus Temos câmeras Por toda parte Abandonar Abandonar Cães E gatos Nas ruas Ou A gente vê aí Pessoas Que infelizmente Quando seus cães Adoecem Não querem Tratar Não querem Gastar Não querem Perder tempo Acham que estão Perdendo tempo Esse animal Já está idoso Eu vou abandoná-lo E vou adotar Outro Novinho Para o meu filho Brincar Para minha filha Brincar Então Abandonar Cães e gatos A própria sorte Em via pública Ou em qualquer lugar Que seja Tem gente Que muda De residência E leva móveis Leva carro Leva tudo Mas o animal Não cabe na mudança Eu não consigo Entender isso Eu vejo Muitos e muitos Anúncios Estou doando O meu cão Estou doando O meu gato Porque Vou me mudar Meu animal Não cabe Na mudança Mas eu não Vejo nenhum Anúncio De que o carro Não cabe na mudança De que a geladeira Não cabe na mudança De que o sofá Os quadros caríssimos Que compramos Não cabem na mudança Então pessoal Prestem atenção Abandonar animais A própria sorte Também é um crime É um crime Tipificado em lei E Também Tudo que você faz De mal Aos animais Saiba que Eles são seres Criados por Deus E que a lei do retorno Ela existe sim Para nós E para Todas as nossas Atitudes Em relação A seres puros A seres que Trazem para nossas vidas Muita alegria Trazem felicidade Ensinamentos De como Deveríamos ser Jamais Abandonem Quem jamais Abandonariam Vocês Tirando um cochilo Ainda sobre Maus tratos Nós sabemos Que Muitas Muitas Pessoas Que Infelizmente Encontram-se Em situação de rua Que moram na rua A maioria Tem os seus animais De estimação E sabemos Também Que as pessoas A maioria das pessoas Julgam Que esses animais Eles são maltratados Mas não Eu Posso dizer Que eu já Presenciei Muitos cães De pessoas Em situação de rua Melhores Tendo uma vida Melhor Do que cães Que tem Uma residência Por que A pessoa Em situação de rua Ela não pode ser julgada De não cuidar Bem do seu cãozinho Porque eu já vi Essas pessoas Em hospitais Públicos Veterinários Lá com seus cães Quando eles estão doentes Essas pessoas Repartem A alimentação Que elas recebem Com seus animais De estimação Elas Colocam roupinhas Que por vezes Ganham De alguém Que passa Ali E fica Condolecido Com a situação E acaba Pessoas que acabam Doando Uma roupinha Ração E eu vejo Muito amor E carinho Dessas pessoas Em situação de rua Com seus animais E o oposto Também Ocorre Que é Eu vejo Chega ao meu conhecimento Cães Que estão Dentro De Residências Sofrendo Maus tratos Cães que estão Dentro de Residências Presos Por correntes Sem Alimentação Com escolas Cora e corporal Muito magro Pele e osso Doentes Ali O tutor Em vez de prestar o socorro Está esperando o cão morrer Ah já está o idoso Vai morrer Eu estou esperando E A violência Cães que estão Dentro de Residências Não estou falando Essas residências Estou citando A residência Cães que estão Dentro de Residências Sofrendo Maus tratos Apanhando E ali Sem poder Sem poder Falar Sem poder Pedir socorro E nós temos Que denunciar Ao presenciar Uma situação De maus tratos Não se calem Não se calem Obtenham provas E denunciem Porque Eles não sabem Falar E nós Não podemos Nos calar Vendo um ser Um ser Frágil Sofrendo Apanhando Passando fome Amarrado Abandonado Então pessoal Temos que nos posicionar Se queremos Um mundo melhor Temos que começar A partir das nossas Próprias atitudes Ao presenciar Qualquer situação De maus tratos Eu citei Somente algumas Mas existem Inúmeras Não se calem Denunciem Né Façam vídeos Tirem fotos Tenham provas Vá a um distrito policial Façam um boletim De ocorrência Denunciem Não se calem Os animais Não falam Mas nós Temos que Fazer isso Por eles E pra você Que me acompanhou Até aqui Agradeço De coração Um forte abraço Sejam bem vindos A este canal E até O próximo vídeo A Luna e a Molly Tchau 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 Tchau